Enquanto eu não calcei esse sapato, eu até escapei dele. Pisante bacana, Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Você acha que eu pirei em geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azucrinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que ele ia conseguir encarar ele na moral. Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem é ser? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou.